Fala meu povo, a gente tá voltando aqui de um jeito alegre e olha só, tá chovendo, né meu povo? Então é mais um motivo pra você ficar em casa assistindo o programa na mira e claro, mandando sua denúncia pra cá, ligando pra cá. Meu povo, quero mandar um abraço pro meu amigo Jó Abcanto, que tá me assistindo pelo Facebook. Quero mandar também um abraço para o Jó Benício, meu amigo, né, meu líder, né, que fez aniversário ontem, é minha gente, o povo manda pra cá, tá certo? E olha só, 10h48, José Luiz Lopes, principal acusado de ter cometido feminicídio que vitimou Carolina de Souza Costa no ano passado, foi condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão. Pega! Pega, Leso! Olha só, na ocasião, a vítima teria sido morta a facadas após negar-se a ter um relacionamento amoroso com o denunciado. Que situação, minha gente! Coloca aqui pra mim a Mariana Rocha. Exatamente, foi um crime brutal que chocou a nossa cidade. Eu vou contar como é que começou essa história. Segundo testemunhas, o José Luiz Lopes, ele é pedreiro, ele fazia uma obra próximo à casa da vítima, que é a Caroline de Souza Costa. A moça tinha apenas 25 anos de idade. O José Luiz, toda vez que a Caroline passava ali pela rua, em frente a essa obra onde ele trabalhava, ficava mexendo com a moça, né? Tirando gracinha com a moça. Mas segundo os vizinhos dela, a Caroline nunca deu muita atenção pra isso. Nunca deu, na verdade, nenhuma atenção pro José Luiz. No dia do crime, ele já estava esperando a Caroline, uma moça de apenas 25 anos de idade, em frente à casa dela com uma faca. Ele a abordou e insistiu pra que ela tivesse relações sexuais com ele. A moça não aceitou e foi atingida com uma faca. Desesperada, ela correu pra dentro da casa dela. O José Luiz correu ainda atrás dela e a esfaqueou novamente em frente do filho pequeno da Caroline. O crime brutal que chocou não só os vizinhos, mas também a família da moça. O José Luiz, ele já tinha sido preso, segundo a polícia, várias outras vezes. Já tinha aí se metido em muitas outras confusões ali pelo bairro também, o Santa Etelvina. E olha, mesmo depois que a obra acabou, essa obra onde ele estava trabalhando, próximo à casa da Caroline, os vizinhos dela diziam que ele voltou a frequentar o bairro, um bar próximo à casa da Caroline, para continuar insistindo em ter relações sexuais com essa moça. Por causa desse crime, o José Luiz agora é condenado a pagar 17 anos e meio em regime fechado pelo homicídio da Caroline de Souza Costa, uma moça de apenas 25 anos de idade, que morreu porque se recusou a fazer sexo com esse pedreiro. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana Rocha. Você viu no semblante da Mariana Rocha como até ela ficou sensibilizada com esse tipo de crime. Na verdade, não é nem sensibilizada, mas extremamente triste e chateada com esse tipo de crime. Minha gente, camarada desse é um demoniado da vida, né? É um louco da vida. Imagina você só quer uma mulher para ter relações sexuais com a moça. Que prazer ela vai te dar, meu amigo. Que prazer ela vai te dar com você ameaçando uma mulher dessa. Uma jovem de 25 anos que foi morta em frente, na frente do seu filho. Eu espero que você, meu amigo, possa pagar e pagar muito caro pelo que você fez. Não precisa nem me bater, nem matar o camarada, não. Não precisa disso, não. Mas que você entenda que tudo isso que você vai sofrer dentro do presídio, trancado, é por conta que você tirou a vida de uma pessoa de bem, de uma mãe de família. De uma mãe de família. Que situação, minha gente. E olha só, crime de feminicídio é um crime que tem crescido e que tem cada vez mais, né, ganhado destaque aqui no Brasil e no Estado principalmente. Coloca aqui na tela pra mim, por favor. Obrigado aí, nosso querido Rildo, né, que preparou essa arte pra gente aí. Claro, nosso diretor também, né. Olha só, pra você ter uma noção, no Brasil, em 2017, foram 4.540 casos. Casos de homicídios, né, envolvendo mulheres. 2018 teve essa queda, né, teve essa queda aí. A gente espera que continue dessa forma. Mas o que chama atenção são os dados do Amazonas. Coloca aí pra mim, por favor, meu diretor. Olho os dados do Amazonas. Isso aqui é Brasil, referente a Brasil. Agora vamos pra Amazonas. Em 2017, 74 casos foram registrados. E já em 2018, que foi o ano passado, 89 casos de feminicídio. Pelo amor de Deus. Né? No Brasil, são 12 casos por dia de feminicídio. Olha esse aumento, porque ainda não fechou, tá, os dados do ano de 2019. Mas a gente vai trazer aqui pra você também, pra você ter uma noção. E a gente sabe que os casos que ganharam destaque aqui no Amazonas também são de feminicídio, tá? Ah, foi o Ed, meu diretor? Ô, meu amigo. Então, perdão. Já tirei a glória aqui do Rio. Eu já transfiro para o Ed. Muito obrigado, Ed, pela arte, meu querido. Tá certo? E olha só a fonte. Isso daqui é segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esses são os dados que foram fornecidos pra gente trazer essas informações pra você. Tá certo, minha gente? Então, fique atento. Você é mãe, você é pai e até mesmo você é mulher, né? Fique atenta. Não custa nada você se prevenir quanto a esse tipo de crime. Né? E a gente espera que os cavalos... Senhores cavalos, senhores animais, senhores monstros... Que vocês possam pagar pelo que vocês fazem. Porque tem muito cavalo aí que estupra, que abusa e que assiste o programa na mira, baixinho. Tu acredita que assiste o programa na mira e tá aí livre, fazendo vítimas à vontade. Daqui a pouco. Daqui a pouco a justiça ou da terra ou de Deus pega vocês. Tá certo, minha gente? Vamos mudar de assunto 10h54. Rapaz, deu agora um trovão aqui, minha gente. Pelo amor de Deus. Tá chovendo aí, aqui. Tá chovendo. Que situação, meu povo. Tá chovendo aqui. As irmãs Mônica Regina Queiroz dos Reis, Sheila Patrícia Queiroz dos Reis e Gleice Cristina Queiroz dos Reis, que foram presas em agosto deste ano, suspeitas aí de estelionato, irão responder, as lindas, é, irão responder em liberdade por esse crime de estelionato. A decisão foi deferida pelo desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, em sede de Aberscorpos, rapaz, meu Deus, que justificou a decisão baseando-se em que as irmãs não têm antecedentes criminais, possuem residência fixa e trabalham. Logo, não apresentam riscos à sociedade. Palmas para a nossa justiça do Amazonas! Luiz, tu tá parabenizando as meninas? Não, eu estou sendo irônico, meu povo. Pessoas que enganam outras, que se beneficiam, né, da arte de estelionato, e que acabam ganhando dinheiro em cima das pessoas de forma covarde, também são criminosos. Também merecem estar presos. Eu não concordo com essa decisão, né, principalmente porque eu sei que elas não vão pagar pelo prejuízo que elas deram às pessoas, que acabaram sendo enganadas. Mas é assim mesmo. Vem pra cá, baixinho, vem pra cá. Coloca na tela. Temos denúncia. Quero denunciar os ladrões de fios aqui do bairro do Multirão. Eles estão roubando baterias dos ônibus que fazem rota para o distrito e até a afiação. Eles não dispensam durante a madrugada. Queremos segurança, não temos segurança durante a madrugada. Por favor. Isso aqui, ó, denúncia séria. Lá no bairro do Multirão. Não fazendo vítimas somente no bairro, mas principalmente nas rotas. Que situação, gente. Eu espero, meus amigos, que vocês peguem um leve choque, tá? Pra que vocês aprenderem que não se faz esse tipo de coisa aqui, tá certo? Vou pra cá pro Rui Mendes. Eita batinga, minha gente. Um médico foi detido após agredir a sua companheira. Uma enfermeira. É essa? Não é essa? É amanhã isso aí? Ah, isso vai no programa agora de hoje, então, né? Então essa matéria daqui a pouco você vai ver no programa agora. Tá certo, meu povo? Tá certo? Daqui a pouco no programa agora você vai ver essa situação aí desse médico aí. E olha só, minha gente. Manaus está fazendo 350 anos esse mês de outubro! E você é o nosso convidado para participar dessa comemoração aqui na nossa nova TV em Tempo. Como é que você vai fazer? Você vai gravar um vídeo dizendo o seu nome, seu bairro e a Manaus que você espera para o seu futuro. É a nossa campanha hashtag Manaus no meu futuro. Tá todo mundo enviando vídeo. Coloca na tela. Que bacana ver que até crianças estão participando, né? Olha só, meu povo, voou para o rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí, não. Ah, não é intervalo, não? Ah, minha gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Olha só, minha gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Muito obrigado aí pela sua participação. Estou deixando lá com as doidas lá dentro. Muito obrigado pela sua participação, viu? Pela sua audiência. Obrigado porque me permitiu entrar aí na sua casa. E amanhã nós temos o último programa da semana. E eu espero você aqui também no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Fique tranquilo, não faça nada de errado. E ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira.